Estelionato e apropriação em débita. Você sabia que no seu seguro não existe cobertura para isso? Pois é, nesse vídeo eu vou explicar aqui. Bom, aconteceu um caso recente com uma cliente nossa, que ela foi vender um veículo, chegou marido e esposa, chegaram para comprar, se interessaram, falaram em valores, picos, transferência. Posso dar uma voltinha no carro? Ela falou assim, toma aqui a chave. E ela não foi junto. Esse veículo foi encontrado alguns dias depois, depois que eles fizeram alguns assaltos. Tem cobertura para isso? Isso foi um estelionato. Não, não tem. Não tem cobertura para isso. Não existe cobertura em nenhuma seguradora que cubra estelionato ou apropriação em débita. Se você cedeu esse veículo para alguém e a pessoa não devolveu, se você foi induzido, caiu num golpe, não tem cobertura para isso, pessoal, porque não é um roubo e furto conforme coberturas gerais. Dentro da seguradora tem as excludentes de cobertura, os riscos restritos. E o estelionato e a apropriação em débita estão dentro disso. Só para vocês terem uma noção, há um tempo atrás, um ano e meio, dois, teve um caso muito famoso e nós tivemos um cliente que teve a X6 levada. Allianz Parque, show do Coldplay, uma quadrilha alugou um terreno baldio próximo e fez um estacionamento. cobrava R$100, R$150 para deixar o veículo lá, bem vestidos, tudo certo, deixava o veículo, deixava as chaves e levava embora. Teve cobertura? Não teve. Graças a Deus esse caso também foi encontrado, o veículo tinha rastreador e foi encontrado. Mas não existe cobertura para isso. Ele pagou para deixar o veículo no estacionamento, o estacionamento era uma fraude, uma quadrilha, e levaram embora. Agora, ele não foi roubado, não houve ameaça, não houve agressão, ele não foi furtado, não levaram e subtraíram dele. Ele entregou na boa fé. Então ele foi vítima do estelionato que não tem cobertura no seguro. Mesmo caso, para vocês terem uma noção, cheguei no restaurante, um cara muito bem vestido disse, eu posso estacionar seu veículo, você vai lá, entrega a chave e ele leva embora. Não tem cobertura. Cheguei num hotel, na porta do hotel, o cara bem vestido, pega a chave, vai estacionar, leva embora. Não existe cobertura. Muito cuidado, muito cuidado, porque em muitos casos os clientes ligam para nós e falam, não, então eu vou fazer um BO de roubo e furto. Não, você vai estar mentindo. Isso pode voltar contra você como uma fraude. E até mesmo, o falso, a falsa comunicação, a própria polícia pode entrar com uma ação por um falso boletim de ocorrência, uma falsa informação. Então tem que cuidar muito, muito mesmo. Se você vai fazer um trâmite de compra e venda, ah, eu quero dar uma volta. Não tem problema, vamos junto. Essa semana aconteceu comigo, um cara veio comprar um veículo nosso aqui. Vamos dar uma volta? Sim, sentei do lado dele, a gente deu uma volta, tudo certo. Eu fui testar o veículo dele também, que ele ia dar um na troca. Dei uma volta com o veículo dele, tudo certinho, não tem problema isso. Só que você tem que cuidar muito. Acontece, pessoal, acontece e não adianta querer acionar seguro. Não adianta querer acionar seguro porque, infelizmente, não é cobertura básica de nenhum tipo de seguro. É roubo e furto. Roubo e furto é diferente de apropriação em débito e é diferente de estelionado. Aconteceu também, recente, um caso em outra corretora, não é nossa, mas a gente teve acesso de um cara que estava nos Estados Unidos e o veículo dele era para estar no estacionamento, porém não estava, era uma outra mulher que estava com esse veículo, tomou uma multa e aí a esposa dele, no caso, entrou em contato com a corretora e disse, olha, o carro do meu marido está com uma outra mulher, eu vou fazer um BO de roubo e a seguradora vai me pagar esse carro, como é que vai ser? Não, não é um roubo, é uma apropriação em débito. Ela está de posse de um bem que não é dela, porém você tem que enquadrar corretamente o boletim de ocorrência para que, caso venha separado, esse veículo seja recolhido, porém corretamente, porque senão a polícia pode prender uma pessoa por uma situação que não é a correta e isso pode gerar um estresse depois. Por isso, pessoal, muito cuidado. Ah, levaram, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Antes, veja certinho como enquadrar, o que aconteceu. Muito cuidado nessa situação, como eu disse, não tem cobertura. Se levaram o teu veículo e tu entregou a chave na boa-fé, não vai ter cobertura. O cara que comprou o teu veículo falou que ia pagar e não pagou. Ah, foi roubo, foi um furto. Não foi. Então, muito cuidado antes disso. Tá. Outro caso recente também, de uma outra companhia, foi uma suposta transportadora. O cara deixou o veículo na transportadora, pagou para a transportadora, para levar o veículo dele até uma outra cidade e essa transportadora não existia. Pegaram o veículo dele no pátio e levaram embora. Tem cobertura? Ele pediu para mim, eu posso adicionar a sua raiva? Não. Não pode. Você vai ter que abrir um processo, vai ter que fazer um boletim de ocorrência, destelionato, tudo, mas não vai ter cobertura de seguro, infelizmente. Tá, pessoal? É umas dicas que eu estou dando aqui para ajudar vocês. Eu peço desculpas se às vezes tem alguma ligação, alguma coisa, que eu estou no escritório e sempre o cliente ligando, mas é um vídeo informativo e o que vocês precisarem, a BNP está à disposição. Um abraço! O que você não quer mais saber? O dinheiro vai sacar, não consegue segurar, só pensa em gastar. Roupas caras, o carrinho, cartão pra tudo pagar. O banco tá vaziozinho e ele segue a comprar. Fufuñ e ele segue ao redor. O grão está vaziozinho e ele segue ao evaluated boat. Fusso mentor Fusso mentor Fusso mentor Quando vê a conta vazia Ele fica a perguntar Onde foi toda a alegria Que o dinheiro ia comprar Fusso mentor Fusso mentor Fusso mentor Fusso mentor Transcrição e Legendas Pedro Negri